Este supostamente é o oficial, diz assim FIFA World Cup Oficial Soundtrack Acho que é este Como é que é ir isto? Não há stress, tranquilo Este é o oficial Muito melhor, já estou Estimulador 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 Ela fica um marrom Onde é que é nilão é tu, oh 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 Ela fica um marrom Onde vai e vai, oh 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 Esta parte não está má, esta parte não está má Esta parte... Esta FIFA, esta a ver, esta o World Cup Os cores Ah ok, tem várias línguas, é isso Se floresce a cena, ok mano Abertura Raya raya, oficial Ok, espera aí Abertura Parece o Matue, bro What é o Matue? Mano, não é o Matue, não me digam que não é o Matue, mano What the fuck, bro? Mano! Bro, bro, peraí, tenho que encontrar uma... Mano, olha aqui, mano Olha aqui o Matue Olha lá É o gás, mano É o gás, mano Não, bro A luz, a luz, tipo, está-lhe a fazer mais escuro, mas bro É o Ozuna Isto não parece o Ozuna, mano Parece muito mais o Matue, mano Parece... Mano, não é o Matue, bro? 100% é o Matue, mano Até o bigodinho e tudo, mano Olha aí Ok, mas... Mas pronto Está aqui Este é o inoficial FIFA World Cup soundtrack Ok, tem mais um Jungkook, ok Mano, K-Pop, imagina O pessoal dá hit no K-Pop Mas K-Pop, musicalmente, bro, soa bem, mano Soa melhor, tipo, do que a música comercial Que o pessoal louve aí, mano E há que dar props, pelo menos, à composição e à sonoridade Podem não perceber um caralho, mano Podem não se identificar a cultura Mas há que dar props à música em si Este é o Hayahaya? Não É este? Começa logo com um corozinho Ok Ok, 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 ok Já está muito mais World Cup Mais épico Também de jogos mentalizada Aliás, vamos jogar a seguir, mano Vamos jogar Mas está muito melhor, bro Até agora é melhor Até agora é melhor Bro, foda-se, está muito melhor em comparação às outras, mano Não foda-me Respect, e o caralho Fala-se nas fiches Não é esta? Ok, já percebi, já percebi que não é esta Ok, deixa-me ouvir esta Com todo o respeito ao artista, mas uma música sobre direitos humanos e liberdade Pá, se calhar eles estão a fazer isso mesmo para empurrar essa narrativa Porque imagina, é um país que não respeita os direitos humanos e tipo, o inoficial A ser a favor dos direitos humanos é um bocado uma chapada de lua branca ao país, né? Eu acho Está muito melhor Melhor composto Está fixe, está fixe, está fixe, está fixe É uma música de Fifa mesmo, isto é uma música de Fifa Eu já vi o World Cup, mano, o World Cup é sempre mais fixe Deixa-me ver a... Há bridge? Há bridge? Deixa-me ver se há bridge Ok, ele fez a bridge Oh, então é um verso Isto deve ser... Um dos cantores de lá, né? Faz sentido? E legendas, não? Um dos cantores de novo Um dos cantores de novo Um dos cantores de novo Obrigado, Paiva Muito obrigado, mano Um dos cantores de novo Não tem bridge A bridge... o gajo fez a bridge Deixa-me ver... Raya Raya, né? Raya Raya Vocês estão a dizer que este é o oficial, é este, né? Better together Raya Raya Ok Vamo lá ver Vamo lá ver É pena ele ser da Coreia do Sul Tá no grupo de Portugal Vai lá o Pepe dar pontapés no pescoço aos coreanos ou malu What the fuck, mano? Vamo ver Ai o caralho, mano Raya Raya É mais música, é muito mais música É instrumentos reais Isto não parece muito música oficial Tá boa, mas... É mais música, é essa, sem dúvida, é muito mais música Ok 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 O que fica no ouvido é o... Ai eu io 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 Ai eu io io They alwaysão para aวก E ai eu io io O que fica no ouvido é o... Oh, oh..." O que fica no ouvido é o... Oh 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 e ai eu... Oh 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 oh... É isso tipo que fica, eles fazem sempre isso de propósito Mas goste, goste, é que não está horrível. Está bonita, está bonita, está fixe. Os cantos, os cores são sempre o que fica. Eu gostei, tipo, pá, não ouvia isto on the regular.